Me espera pra tomar café, Joyce. Vai pôndo um pãozinho pra esquentar e come fruta, tá? Tem fruta na geladeira. A gente tá gastando dinheiro do seu pai à toa, comprando tanta fruta, guardando e você não come. Ontem eu tive uma conversa seríssima sobre alimentação com o Carlos. Ele me falou umas coisas tão importantes. Aprendi tanto. Tem que comer fruta, tem que comer verdura, sabe? Tem que fazer exercício. Eu tô começando vida nova e acho que você devia começar também. Joyce, eu ouvi a faixa dois do lado B e me lembrei muito de você. De nós. Do nosso amor. Aquela noite do boliche, você não quis me ouvir? Mas espero que da próxima a gente se entenda. Ouça a música e depois você me diz, tá? Te amo. Como sempre. Caio. Joyce! Que que é isso? Que que é isso? Isso o quê? Esse bilhete. Que bilhete? Não se faça de sonsa que você recebeu isso aqui do Caio ontem. Você abriu? Isso aqui é meu? Como é que você pegou uma coisa minha, particular? Eu não tenho que te dar satisfações do que eu fiz. Eu quero que você agora me conte direitinho o que é que tá acontecendo. Olha, eu juro pra você que eu nem sei o que tá escrito aqui porque eu nem tive tempo de ler. Eu não abri. Não deu pra perceber que tava fechado, não? Que eu não tive tempo de abrir? Como é que você fez uma coisa dessas? Que falta de respeito? Acontece que eu também não sabia que era pra você. Tava no meu quarto e eu achei que era um presente pra mim. Um presente seu pra mim. Olha, minha ingenuidade. Ingenuidade, mãe. Você que vê malícia em tudo. Qual é o problema de eu ganhar um CD? Ah, você acha que tá certo você receber um presente desse rapaz. E eu não consigo acreditar no que eu tô ouvindo. Desse rapaz você não devia aceitar nenhum aceno de cabeça, nenhum cumprimento. Quanto mais um presente. E o que é pior, pra mim agora tá mais do que claro que você e esse cafajeste continuam se encontrando. É mentira! Não queira me fazer de boba! Aliás, eu já tava desconfiada. Eu só não queria acreditar nessa possibilidade. Mãe, eu encontrei com ele ontem. Só ontem, absolutamente por acaso. Mentira! Tá escrito no bilhete que vocês já tinham se encontrado no boliche. Naquela noite de chuva que você chegou aqui me contando uma porção de mentira. Então sou eu que tô faltando com respeito? Quem tá faltando com respeito aqui é você. Você tá faltando com respeito comigo, com seu pai, com a sua família, com você mesma. O que é pior, Joyce? Com você mesma. E você! Que respeito que você tem por mim? Pelo meu pai, pra você mesma. Me diz! Isso! O que você quer dizer com isso? Isso mesmo que você ouviu! Tá me enfrentando, é? Tô! Vai me bater? Bate! Como bater? Eu nunca bati. Não vou bater, não. Agora você tá virando uma mentirosa. Você tá mentindo cada vez mais. Você tá virando mentirosa profissional. Cuidado, menina! Não dá isso aqui! Não vai ler! Não vai ler! Não vai ler nunca! Isso aqui agora vai pra onde merece ir. Pro esgoto! Você me paga! Joyce, não me provoca nem da conta. Você me paga! É esperar pra ver! Paula, como é que você tá? Péssima. Se eu tivesse morto, eu estaria melhor. Meu amor, já acabou, já passou. Olha pra mim. Olha, a Yara vai ficar aqui com você. Pro caso de você precisar de alguma coisa, tá? Olha só, Paula, você não pode ficar assim. Você tem que comer alguma coisa. Obrigada, Elisete. Vem comer alguma coisa, vem. Eu não aguento mais ter que pedir desculpas. Mesmo quando eu tô com a razão. Você não tem que pedir desculpas de nada pra ninguém. Ninguém tá cobrando isso. Me ajuda aqui. Você não. A Yara me ajuda. Como é que é isso? Eu posso sentir de longe, sabe, Carlos? O quanto você tá saturado de mim. O quanto você tá arrependido desse casamento. Todo mundo, aliás, já deve estar de saco cheio desse casamento que não decola nunca. Ficam passando a mão na minha cabeça, me adulando, mas por trás devem dizer essa mulherzinha chata. Isso se não tiverem pena de mim, o que é a coisa que eu mais odeio no mundo. Paula, ninguém tá com pena de você. Aí não me segura, me solta. Se...